Música Bem vindos de volta ao Visual na TV e agora é a hora do quadro Simplesmente com Jo Baitel. Ela bateu um papo com Jean Carlio e a Juliane, conversando um pouquinho mais sobre terapias que te ajudam a relaxar na loucura desse nosso dia a dia. E ela te fala um pouquinho mais sobre esse assunto agora. Música Namastê Fran, boa noite a todos que estão assistindo o programa Visual na TV e vamos começar mais um bloco Simplesmente. E hoje estamos aqui na casa da Ju e do Jean para conversar sobre algumas histórias de viagens e as terapias que eles também desenvolvem aqui em Guarapuava. A Ju é fisioterapeuta, trabalha com acupuntura, especialista em acupuntura. E o Jean é psicólogo e trabalha com psicologia integrativa e também massoterapia, bambuterapia, várias técnicas alternativas. Boa noite para vocês, sejam bem vindos aqui. Vamos começar conversando sobre as viagens de vocês, né? Viagens de peregrinação, de descoberta interior. Como que foi o Caminho de Santiago? No Caminho de Santiago a gente começou a preparação em janeiro para caminhar em junho. Então foi assim uma preparação muito mais de dentro e de fora. Principalmente para mim, que já era uma série de muito grande, eu entrei muito no barco. Foi uma experiência que me tornou realmente na vida, nas nossas vidas. O Caminho, ele traz... é como se fosse uma vida. Em 25, 27 dias que a gente teve caminhada, você vive tudo o que você passou, não passa na sua vida, você se confronta ali. Então, você nota o quanto que você se preocupou, o que você tem, quais são os seus limites, tolerância, paciência do próximo, pessoas de culturas diferentes, com mentalidades diferentes e ao mesmo tempo todo mundo do bem. Você encontra pessoas do mundo inteiro, você não encontra pessoas que desejam o mal, queiram o mal. Então, você vê que ainda vê que o nosso mundo tem gente na esperança. Jair, você já estava totalmente imerso nesse mundo da psicologia, dos tratamentos e da descoberta interior mesmo. Como que foi viver essa experiência? Qual que foi o ponto alto dessa tua experiência em Santiago? O Caminho, ele é mais interessante com as pessoas. Sozinho, ele é legal, no momento em que você está caminhando, você se interioriza bastante, você se conhece, conhece seus limites, que é o mais importante, vai continuar avançando em cima deles, reconhecer os limites, vai continuar avançando em cima deles. E você vai conhecendo pessoas que parece que elas já te conhecem há muito tempo. Então, um momento que eu posso descrever foi quando a gente conheceu uma francesa, né? E ela ficou uns dois dias em volta de nós, tentando uma comunicação e nós não dava bola pra ela. Não sei em volta de você mesmo, né? E aí, uma hora eu sentei com muita raiva do mundo, raiva de mim, raiva do mundo, raiva de estar num caminho... Que desperta, né? Alguns sentimentos também, umas sombras que às vezes a gente não admite que tem, né? Isso. E raiva de estar ali, fazendo aquele sacrifício, se perguntando por que eu estou ali, estou bem retratado, tranquilo, e todas as pessoas estão machucadas. Os pretos, pretos, de folhas de sangue, né? E aí, a gente sentado, conversando com o brasileiro, cheia de espiritualidade, eu não aguento mais, eu não quero mais saber disso. E aí, de repente, dobra essa francesa no caminho e senta do nosso lado e começa a conversar com a gente e fala... Vocês são pessoas que precisam despertar o mundo, ajudar o mundo nesse momento, esse mundo está passando por dificuldades. E vocês carregam luz e vocês precisam levar essa luz. Nisso já vem uma força, né? A gente levantou, continuou, seguiu o nosso caminho até a nossa próxima parada. Dentro da psicologia, muitos casos de pessoas que não conseguem terminar o trabalho terapêutico justamente por falta de coragem, de superação e de olhar a sua própria sombra, né? Sim, sim. Olhar para os nossos medos, nossa insegurança, as nossas falhas, aonde ficou faltando alguma coisa também no nosso crescimento. E aí, como se não bastasse todas essas molhas nos pés, esse sofrimento de mais de 800 quilômetros em Santiago, vocês foram para Machu Picchu. É, Machu Picchu foi outra aventura, já não caminhando, né? E a gente optou, foi ir de ônibus, chegar até lá de ônibus. Passaram pela Bolívia. Fomos pelo Mato Grosso, chegamos a Bolívia, chegamos ao Peru. E como que foi essa experiência, Ju? Especificamente... Como mulher, né? Como mulher. Não tem nada a ver com o caminho sentado. Apesar de serem dois caminhos de conhecimento, de observação, de crescimento mesmo, o caminho sentado, ele dá uma base de estrutura mesmo, que ele se sente segura, se sente amparada, tem muito albergue, muita gente. Dá uma chegada até o Mato Grosso, que não tem nada, nada de estrutura, não tem estrutura. Os ônibus são ruins. Aí, aqui entra, né, de novo, são as pessoas que fazem a coisa acontecer, porque a gente vai encontrar pessoas boas, de novo, que ajudam, que mostram o prolete aqui. Mas, mesmo assim, ainda, alimentação muito ruim, a gente passou dias que não tinha como tomar banho, vai ficar em hotel porque é a espécie, a estrutura mesmo, física, é muito ruim. Mas, mesmo assim, chega lá, tem isso, e isso tudo fica totalmente insignificante, porque o lugar é simplesmente mais. Uma energia muito forte. A energia, é como se você chega lá em cima, se você precisasse de uma prova de que Deus existe, ele te mostra, ele fala, tá aqui, ó, se era isso que você precisava ver, se era tudo isso que você se muda, se você estava em dúvida, se é verdade, então é verdade, tá aqui, ó. Só que, claro, isso, né, tá aqui, tá buscando de grau, de grau, de grau, um dia, cada vez, chega lá e não sobe 20 de grau de uma vez só, é uma... Dá um choque. O que que você sentiu depois disso, viu? Ah, o dia que eu tava no YouTube, eu não fui embora, eu queria ficar lá, assim, ficar tudo tão lindo, tudo tão... Pessoas do mundo inteiro, a gente encontrou um grupo de brasileiros, um grande psiqui, e, nossa, acompanharam a gente naquele dia, era o dia do aniversário do dia antes, então, assim, saiu comemorar e tudo, mas e a voz expandiu muito, que eu chorei, que eu queria ir embora, que eu... A mesma coisa que a gente sentiu no meio do caminho, eu disse, não, não pode, isso é mentira, eu tô querendo ser uma farsa. Mas é porque as coisas ainda estavam se assentando, né, porque você recebe muita informação, Então, você vê na prática aquilo que você estuda, 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 busca, 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 então, quando você recebe, você ainda não entende que as pessoas se assentarem, você entender, processar. E pra você, Jean, como que foi essa experiência no Peru? Você ir pra um país que, economicamente, ele é inferior ao Brasil ou a própria Europa, onde a gente esteve, né, Então, a questão, como a gente falou, a estrutura é um pouco mais precária, Então, a gente entra num ônibus que rodou 12 horas e eles não ligam, Então, você vai entrar e vai viajar 12 horas, né, então, é uma superação também, com pessoas, De todo mundo, né, que estão, é, eram muitos dias de viagens, muitas horas de viagem, Você, dentro de um ônibus, olhando uma realidade, às vezes, muito triste, né, muito pobre, muito sujo. Criança trabalhando, sujo. Isso, né, eu sou psicólogo e trabalho muito com a psicologia infantil, né, E a gente não vê que ela tem um certo cuidado e uma proteção com a criança, né, A criança, ela está exporta a tudo, a todo tempo, pela própria condição do país, né, Você não pode também julgar e dizer que está errado, é o que eles conseguiram até agora, né, E a gente também, como país, ainda está buscando as nossas coisas e se desenvolver assim, né, Mas, é muito lindo, né, é muito lindo também nisso, né, É uma parte muito bonita, a nossa cidade é muito interessante, Ela é num buraco rodeado de montanhas, montanhas com neve, no verão, Então, é um contraste, você, a tua vida fica brigando, mas isso não pode, E a Ju e o Jean são um casal de anjos, nós sempre falamos, Eles são os terapeutas, inclusive, da minha família, E atendem no espaço Corpo em Equilíbrio, Então, a Ju e o Jean também vão falar onde fica, Mas nós vamos conversar um pouco também sobre o que eles desenvolvem. Ju, fala um pouco pra gente sobre a técnica de acupuntura, De que forma que ela realmente vai agir, movimentar o corpo físico, emocional. É, eu sou formada em fisioterapia, Porque a sociedade toda a gente não tem base, De tratar como um todo, E a gente tem nenhuma noção, mas assim, né, Tem matérias específicas que tem que ter, E na prática, quando eu cheguei no consultório, Eu vi que o paciente era muito mais difícil, Ele criava o color no ombro, E daí, claro, eu queria entender o ombro dele, Mas ele tinha uma história, só assim, E aquilo foi começando a me distorçar, E aí que eu, era uma ideia da acupuntura antiga na sociedade, Que quando eu me ensino, eu fiz a verdade toda, E que quando eu me informei, E eu vi que na prática que estava faltando, Eu fiz um exemplo de resgatar essa memória lá do que faz, Lá do que faz o que era o que fez antes. Então, o que a acupuntura faz? Ela faz o que o corpo entrar e limpa. Como que ela vai fazer isso? Então, a gente vai ter que fazer uma análise, Te avaliar e entender o que está acontecendo errado. Pode ser físico, né? Pode ser que você esteja com uma postura deslada, Comendo errado, dormindo mal. Pode ser emocional, pode ser que você esteja estressado, Ansioso, com medo, com raiva, triste, depressivo. Tantos sentimentos, tantas emoções, Que também vão me ajudar no corpo. O que a acupuntura faz? É o interno, essas duas coisas. Então, a gente vai equilibrar o teu físico, E equilibrar o teu emocional. E assim, você vai ter um corpo saudável. Qualquer coisa que se fuja dessa normalidade, E desse corpo saudável, A acupuntura vai trazer o que é esse que volta. Dentro da acupuntura, A gente ainda pode usar várias técnicas. A gente pode usar a mosta, Que é uma sanderia inicia, Que você pode aliviar a dor, Melhorar a circulação, Dar energia para uma região de paciente, Melhorar a circulação. Temos as ventosas, Que também ativa a circulação, Que também ativa a circulação. Temos os cristais. Os cristais, especificamente, Eles trabalham de uma maneira muito especial, Porque eles vão trabalhar apenas com a nação. Mesmo que você venha com uma causa física, Querendo ou não, A gente vai ter que buscar uma raiz emocional. Isso tudo. Vai tratar lá na raiz do problema mesmo, Aquela dor no joelho, Na cabeça, Ah, eu estou com dor de cabeça, Mas qual é a real, Qual é a origem dessa dor de cabeça? Às vezes é uma coisa que aconteceu lá, Três anos, dez anos, E que a gente não está conseguindo enxergar, né? Ju, então conta pra nós agora, Quem quiser um atendimento de acupuntura, Ou uma sessão de terapia com o Jean, Também, o Shiatsu que ele faz é maravilhoso. Conta como que pode fazer pra procurar. Estão dispostos a fazer se despertar aí, Mais rápido, Apoiar quem está despertando. Com certeza. Com certeza. Quero agradecer vocês, Por nos receberem aqui na casa de vocês, Tão gostosa, Com essa vibração positiva, E convidá-los a continuar acompanhando, As nossas discussões aqui, As nossas conversas, Sobre uma vida mais essencial, Mais simples e mais feliz. Namastê. 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 Quanta coisa legal, né? Ela mostrou a Jo, Parabéns Jo pela matéria, Parabéns aí o GK Alhos e a Juliane também, E a nossa modelo Amanda aí, Amanda relaxou, Aproveitou todas as terapias, Que delícia, hein? Pra você que anda muito estressado no dia a dia, Pode conversar com eles, né? E ajuda a relaxar, Porque a gente tem que ter um planinho de escape, Realmente, pra melhorar a nossa vida. Parabéns a todos, Logo, logo, mais simplesmente aí na sua telinha do programa visual na TV. Agora eu vou pra um breve intervalinho, E no próximo bloco a gente vai falar com o Dr. Hollywood. Eu bati um papo com ele, E você que tá curiosa pra saber o que ele veio fazer em Guarapuava, Como que ele é, Fica ligadinho no próximo bloco, eu te conto. Fica ligadinho no próximo bloco, eu te conto. Fica ligadinho no próximo bloco.